O que você já sabe, não estou conseguindo lembrar, é proibido fumar a borda, inclusive nos laboratórios, que são equipados com detectores de fumaça. Alguns aparelhos eletrônicos têm o uso proibido do voo, função de cartão de instruções de segurança. Chegaríamos em inofinas em aproximadamente 50 minutos. Desde que a gente tem que iniciarmos o nosso serviço de bordo, temos apretido salgado e muito leite, acompanhado de como cola e guarebana, soluções tradicional e zero.